O Econdomen é uma construtec, nós somos uma startup da área de tecnologia para construção civil. A Econdomen surgiu da junção de duas empresas, de uma construtora chamada TR e uma startup de tecnologia chamada Eagle Up. Nossa proposta é modernizar os prédios, então nosso propósito é transformar prédios em condomínios inteligentes, trazendo um pouco de tecnologia e modernidade para esse setor. Aqui dentro da Casa Cor, o espaço que o Sebrae abriu para a gente, nós podemos trazer duas coisas que nosso aplicativo tem. Nós trouxemos o Interfone Inteligente, que ele moderniza essa parte de interfonia. Se o morador não estiver em casa, o transbordo dessa chamada é feito para o nosso aplicativo. Então ele pode estar atendendo isso de onde ele estiver, do seu trabalho, inclusive estar liberando a entrada do visitante, que é o que a gente mais traz de tecnologia. Outra coisa que nós trouxemos também aqui para a Casa Cor é uma parte de sustentabilidade, que é o uso de compartilhamento de bicicletas. Então, como é que funciona isso? O condomínio pode estar disponibilizando para os moradores bicicletas, e isso vai ficar a critério dele se vai cobrar ou não. E pelo nosso aplicativo, o morador consegue ver se essa bicicleta está disponível, consegue fazer a liberação dessa bike, faz o uso da bike normalmente. Quando ele volta e devolve essa bike, então tudo isso é contabilizado. o tempo de uso, quanto tempo ele ficou usando a bike, e isso vem descontado depois no seu condomínio. E aí